Galo! 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 A gente teve mais posse de bola, teve maior número de finalização, muito mais oportunidades claras de gol, as chances reais ali. Então ela foi construída no empenho do time coletivamente, um grupo agindo desde o início querendo a vitória e temos a liderança provisória da competição. Mas de qualquer forma estamos entre os primeiros. Agora Tiago, um fato, auto tenente positivo, ao contrário do ano passado, o aproveitamento do Atlético até aqui é em casa de 100%. É, isso é ótimo, a gente sabe da força que tem, como eu falei agora, a nossa torcida, isso é um aspecto muito positivo, o campo que a gente é acostumado a jogar, é um campo bom de jogar, é um campo rápido também, que o nosso jogo se encaixa bem nisso, a gente tem uma troca de passes ali bem eficiente, e jogadores de qualidade, o que permite a gente ter uma proposição de jogo, então a gente conseguiu dominar o jogo e teve chances, claro, de vencer, até por mais de um gol de diferença. Tiago, o Atlético fez um jogo bem similar em termos de produtividade com o que já tinha feito em casa contra o Vitória, contra o Corinthians, se eu não me engano, 10 finalizações foram dentro da área, que mostram uma profundidade que o time teve para chegar ao ataque, eu queria saber se as estratégias que você armou para esse clássico foi independente do time que o Cruzeiro colocaria em campo, se você esperava um time com mais jogadores que vem atuando como titulares, e se a preparação foi nesse sentido, independente do time que jogaria? A preparação foi independente do time que jogaria, a gente desde o início coloca que a imposição do nosso jogo é o principal fator para a gente ser vencedor, e é nisso que a gente acredita, o grupo acredita nisso, trabalha para isso forte, e a gente consegue, na maior parte das vezes, implantar isso nos jogos. Tiago, eu queria que você comentasse essa escalação do time, você hoje colocou o Emerson, a estreia do lateral que chegou recentemente, e como você viu a partida dele, e também de novo na zaga os garotos, você colocou uma zaga bem jovem hoje para esse clássico, a ideia sua e se ficou satisfeito? Fiquei satisfeito sim, sabemos que o Cruzeiro tinha troca de passes rápida ali, então a opção pela zaga rápida ali do Bremer com o Gabriel, acho que encaixa muito bem, são jogadores que já, o Gabriel especialmente é novo, mas tem uma experiência já muito grande, ele ajuda muito o Bremer nisso, é um jogador que apoia o companheiro, e o Bremer é um jogador que gradativamente vai crescendo, o Emerson foi um jogador que a diretoria trouxe, e é um jogador titulado da Seleção Brasileira Sub-20, para quem não sabe, fizeram um jogo treino há pouco tempo com as reservas do Corinthians, e ele foi muito bem, e pelos treinos que a gente acompanha no dia a dia, sabeu o quanto ele vai bem, mostrou personalidade, aproveitou a oportunidade, fez uma grande partida. Tiago, é claro que vencer um clássico é muito bom, não vai você que está no começo de carreira e muito boa, por sinal, é assumir liderança isolada momentaneamente, pode ser líder, se o Flamengo e o Corinthians vão vencer, mas não ficou assim, uma vitória meio que diminuída, em função do Cruzeiro ter botado time em reserva nesse clássico? Não, absolutamente, absolutamente, isso daí é, o jogo valendo três pontos, campeonato brasileiro é a opção deles, colocar o time que for, tem qualidade, então se perdêssemos para um time desse ia ser demérito, mas se ganhar não tem o valor? Não, tem sim, claro que tem. O importante são os três pontos e a imposição que a gente teve, e se fosse o titular também jogaremos de igual para igual, e acreditamos que íamos vencer da mesma maneira. Tiago, o Ricardo Oliveira não esteve em uma das melhores tardes, é uma posição que carece uma peça de reposição ali para fazer uma alteração, tentar uma coisa diferente durante os jogos? Eu acho que o Ricardo Oliveira, ele trabalha muito coletivamente, o primeiro ponto é esse, é claro que ele também espera fazer mais gols, como ele tem um histórico aí recente, há pouco tempo saiu na imprensa, até que esse ano ele já tinha feito um número de gols já significativo, mas quando ele não faz gol coletivamente, ele ajuda defendendo e atacando, criando as chances de gol para os companheiros e participando ofensivamente também, então acho que a questão de peça de reposição, ele tem o Alejandro, que é uma reserva dele, e que até o momento nos atende super bem, um jogador que também é gradativo ao crescimento dele, e a gente acredita no potencial que ele apresenta. Tiago, boa noite. O Atlético hoje fez uma boa partida, e até a parada para a Copa, o Atlético vai ter uma série de jogos aqui na Independência, se não me engano são dois jogos, apenas como visitante, sendo que um desses jogos é contra o América e vai ser aqui na Independência, ou seja, o Atlético tem um jogo apenas fora de Belo Horizonte. E essa partida, essa sequência, coloca o Atlético numa condição de brigar, até mesmo por ficar entre os três primeiros, ou até mesmo a condição de líder do Campeonato Brasileiro, que no momento ocorre? Vamos trabalhar jogo a jogo, sabendo que independente de serem jogos em casa, a gente sabe das dificuldades que são, mas é trabalhar forte, se preparar da melhor maneira possível para cada partida que vem pela frente. E a gente acredita que tem totais condições de vencer, e ponto A, fazer o máximo número de pontos até a parada da Copa. Tiago, na última coletiva você falou sobre contratações. Para o Atlético formar um elenco para vencer o Brasileiro, você acha que o Atlético precisa de quantas contratações, quantas posições o Atlético precisa de uma contratação, na sua opinião? Se não tivermos lesão, nenhum fator extra, saída de algum jogador, eu acredito que entre três e quatro jogadores seria o suficiente. Tiago, eu queria que você falasse a respeito daquele lance da cobrança de falta do Ricardo Oliveira, numa posição em que o Cazares costuma ser preciso. Por que da escolha do Ricardo Oliveira naquele lance? O Ricardo também treina a falta. Muitas vezes é porque os treinos de bola parada são nas vésperas dos jogos, e às vezes a gente não abre esses treinos, ou são no sábado. Então, o Ricardo também é outro que treina a falta, e muitas vezes ele treina bem. Então, além do Otero e do Cazares, o Ricardo também bate bem a falta. Tem gols aí na carreira dele, pelo Santos, inclusive. Então, ele tem uma boa precisão, sim. Entre eles decidiram, e quem estava melhor na hora, bateu. Tiago, apesar das mudanças, todo jogo tem um tipo de mudança, principalmente na defesa. Eu tenho observado o comportamento, o ajuste do Atlético em termos defensivos. Sim, a gente trabalha bem defensivamente, tanto a linha de quatro, quanto as entradas do volante, o apoio de todo mundo. Todo mundo, hoje em dia, tem um papel defensivo e ajuda. Como eu falei, desde o Ricardo Oliveira, ele tem a função dele defensiva e ajuda. E é bom que a gente é uma equipe que sofre poucos gols. Eu acho que, num momento como esse, eu sei que levanta-se muitas críticas, né? Mas são nove jogos sem perder. Isso deve ter algum valor, né? Deve significar que alguma coisa boa vem sendo feita. Ninguém fica nove jogos sem perder à toa. Então, defensivamente, é um time que trabalha bem coletivamente, se empenha. A gente sabe que nem sempre conseguimos as vitórias que desejávamos, mas o time está lutando, criando muita oportunidade, dominando a maior parte do jogo. E é nisso que a gente acredita para a sequência do campeonato, em termos de imposição de jogo e conseguir o maior número de vitórias possível. Tiago, você acabou de falar da parte defensiva. O Atlético apresenta bons números. Me parece também que lidera números até de criação de jogada, propor o jogo no campeonato. Ali, aquele último passe, a última conclusão das jogadas. É o seu principal desafio neste momento? Porque alguns jogos, a gente comentou, o Atlético Paranaense poderia ser uma goleada. Hoje aqui ficou com essa sensação, de novo, que o Atlético poderia ter feito mais? É verdade. A gente está trabalhando nisso. A gente sabe que tem potencial para ter mais gols, porque as oportunidades criadas são muitas, né? E não só esse, os 0x0 que a gente teve aqui em casa, com o Chapecoense, que a gente não conseguiu, mas teve inúmeras chances, dominamos 80% do jogo. Jogo contra São Lourenço também, que a gente também dominou o jogo, criou inúmeras chances. Vamos trabalhar nisso. É importante ter autocrítica e reconhecer onde a gente tem que melhorar, porque eu acho que esse é o passo importante para a evolução e a gente conseguir fazer mais gols, que é o que a gente merece e ter placares mais largos. O Thiago, nos últimos quatro jogos, três pelo Brasileiro e incluindo o último da Copa do Brasil, você utilizou quatro escalações diferentes. Eu queria saber se, de alguma forma, você tem escalado o time de acordo com o adversário ou, por algum momento, por uma deficiência técnica de algum jogador na partida anterior ou moldando conforme o adversário? Tem um aspecto físico, tem um aspecto adversário, tem um aspecto momento do jogador. Então, é um pouquinho de cada. Depende do adversário, depende do momento técnico, se um jogador está pedindo passagem e merece jogar, que jogue. E, assim como o aspecto físico, que a gente, às vezes, tem que poupar, porque essa sequência, como a gente sabe, o calendário aí está muito apertado. Então, a gente tem que usar o melhor jogador fisicamente também, porque isso é muito importante. Futebol, a intensidade que o jogo é hoje em dia, não dá só para olhar para critério técnico, porque, senão, os jogadores também sentem muito, o desgaste é muito pesado. Tiago, dentro da sua formação como esportista e tudo mais, como profissional da área, o Atlético agora teve uma decisão recente, que é de não divulgar a lista de relacionados antes das partidas. Você entende que, tendo essa medida, você ajuda ou não as equipes adversárias de uma forma ou de outra a conhecer o Atlético, o time do Atlético que vai jogar, por exemplo? Dependendo do intervalo que é esse jogo e da disponibilidade dos jogadores que a gente tem ou não no plantel, se o adversário não souber quem vai entrar em campo, é uma vantagem que a gente tem, ou, no mínimo, é uma vantagem que o adversário tenha menos, vamos dizer. Eu acho que é isso que caracteriza melhor. Eu acho que é fornecer o menor número de informação, assim como a gente faz treino fechado, assim como é o menor número de informação para o adversário. Isso não quer dizer que vai ganhar o jogo ou que não vai. Só que o nível competitivo, que é uma competição como o Campeonato Brasileiro, o que a gente puder minimizar as vantagens do adversário, eu acho que a gente tem que fazer, sim. Tiago, por gentileza, você tinha o Patrick titular, hoje estaria o Emerson, um jogador muito novo. Por que dessa troca? E se o Emerson, daqui para frente, vira titular no seu time? A gente, como já algumas respostas eu já falei, a gente trabalha com 16, 18 titulares, e é importante rodar, tanto questão física, quanto questão técnica, quanto questão adversário, de estratégia de jogo. Se a gente precisa de um lateral que marca mais ou que avança mais, enfim, detalhes estratégicos do jogo. Então, eu acho que o Emerson, pela partida que ele fez, ele é mais um dos nossos titulares, mas a gente tem um grupo, não só, porque o Patrick, para mim, também é um titular, um jogador que tem posição, assim como o Léo Silva, e outros aí que vão girando, e em uma sequência de Campeonato Brasileiro, a gente precisa de ter um plantel forte. Diante dessa resposta de você estar girando as equipes, eu gostaria que você comentasse a atuação do Elias. O Elias está recuperando o seu grande futebol? Foi muito importante hoje para a vitória. Acho que o Elias fez, especialmente, um segundo tempo espetacular. Marcou, jogou, criou chance, e devagarzinho ele volta a ser o Elias que ele é, que ele sabe que ele tem um potencial enorme, ele tem técnica, ele tem força, é um jogador de muita qualidade, de muito prestígio no futebol nacional, e a gente acredita nele que vai nos ajudar muito nessa campanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho